e aí galera beleza vamos lá para mais um vídeo e eu quero fazer um react aqui deste vídeo do pastor lucinho né foi postado aí na página do baque que o baque agora é postador de instagram né ele simplesmente posta o trechinho lá de alguma coisa escreve uma frase lá e pergunta que vocês acham a forma de engajar a rede dele né tá certo não precisa meter a cara mas tá lá engajando a rede social e esse pastor lucinho tá numa polêmica e agora e eu quero comentar um pouco sobre uma porque eu sou pai né e eu falo aqui sobre o comportamento masculino e feminino só um dos grandes críticos aí do da forma que os filhos as crianças são criadas hoje eu exponho aqui bastante mulheres cafetinando as filhas né mostrando o comportamento promíscuo depravado das mulheres aonde as crianças que têm um convívio com essas mulheres elas vão repetir esse comportamento a certo e uma série de outras questões aí então como como pai e como homem eu me vi aqui na necessidade de comentar este caso beleza algumas pessoas falam que eu tô postando vídeo fora de time pessoal nenhum vídeo é fora de time tá beleza que eu tô gravando tipo essa polêmica começou ontem né dia 2 de maio de 2024 gravando dia 3 e provavelmente esse vídeo vai sair lá para o dia 8 ou mais se brincar então aí é fora de time para mim não é porque os comentários que eu vou fazer aqui é para a vida é são experiências não é para aproveitar o hype é por esses dificilmente vocês vão ver vídeo colocando no hype porque a surgiu o assunto para mim mas eu tenho lá o vamos dizer o meu cronograma de postar vídeo certo então não não se preocupe com time extrai a mensagem que eu quero passar para vocês através desses vídeos tá bom tendo dito isso quem quiser participar do nosso grupo de apoiadores é só se tornar membro aí no canal do youtube e já ajuda a gente bastante e também é através da nossa chave pics aí na descrição tá lembrando curtir comentar e compartilhar também é ótimo tá certo então vamos ver aqui qual foi a história da polêmica e porque eu tô gravando o vídeo também né porque além da polêmica a fia o enderson me mandou aqui ó a filha dele é se pronunciou acerca da polêmica e eu vou dar minha opinião acerca disso tá o que é que eu acho que é que eu o que é que eu penso se é coerente ou não bom pela fala dele aqui você já vai perceber que o cara ele fala muita merda ele fala uns negócios muito estranho muito desconcertante bom esse é o cidadão aí que falou que era viciado da bíblia que ele usava a bíblia igual ele cheira a pó e pegou assim na folha da bíblia e deu uma de uma uma carreira né o cidadão é malucão né se passou pós moderninho aí eu pensava que ele era mais novo mas não o cara eu acho que ele já tá aí na casa dos 50 para mais tá por aí até pela idade da filha mas vamos ver aqui ó eu peguei minha filha um dia deixa eu diminuir aqui de beijo nela falei que amava ela ela passava eu falava assim nossa que mulherão mas eu te pego ela ficava assim cara sério e tem pais aqui no canal e também tem os o pessoal aqui que não é pai cara falar até para mulher passando na rua até sabe é estranho você falar para qualquer é estranho é é um pouco sujo cara como é que tu fala isso para tua filha é tipo assim a menina na ali na na puberdade sabe os hormônios em alta ela fazendo a distinção tá entre homem e mulher ela já tenho esse olhar né mais para o masculino e aí um pai fala é o pai é o primeiro homem da vida da mulher e a mãe é a primeira mulher da vida do homem né no sentido de conhecimento de desmorfismo sexual de comportamento e aí um pai fica tratando uma filha desse jeito cara não é legal porque não é legal vamos lá eu sei que as pessoas ficam muito vamos dizer assim cabreiras ou as pessoas não tocam em certos assuntos porque são assuntos polêmicos e tabus pessoal não existe nada eu já falei isso aqui vou repetir não existe nada espiritual é transcendental que impeça de um pai ficar com com uma filha de uma mãe ficar com o filho com com a filha e pai também não existe nada não e isso é criação isso é cultura isso é costume e isso é regras e leis também estabelecidas mas o seu sangue ele não vai mandar sinapses nervosas e coisas do tipo para dizer não encosta não porque é seu filho cara isso existe isso não existe então é por isso que a gente não pode romper certas barreiras da criação e do costume porque aí vira bagunça você não pode tratar um filho como igual é né ou como uma pessoa aleatória como se eu falo isso para uma mulher vou falar para minha filha não pode e uma que você vai estar estimulando a criança porque uma coisa é a sua intenção é como você chega aqui já cara o cara pode falar o que quiser não mas a intenção não era foda-se irmão é estranho não é sua intenção não foi mas teu cérebro te prega peças porque a se eu te pego isso isso é utilizado nenhum de cunho de cunho sexual será que seu cérebro não 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 teve aquele pensamento podre ruim a desculpa velho que tem que ser muito tem que ser muito purista para achar que não acontece para achar que o cara em algum momento não vai pensar certo então cara você tem que é como jesus falou não por isso é coisas ruins coisas mais diante dos teus olhos então qualquer coisa abominável sabe qualquer coisa ruim tira não dá nem brecha para você pensar nessas coisas e aí é estranho você tem um pai falando esse tipo de situação certo aí vão dizer a mais o contexto da mensagem não tem contexto tá pessoal isso aqui não precisa de contexto tanto que nem ele vai dar contexto a filha dele da contexto para não é a nossa intimidade é como se não existisse um monte de gente sextuoso por aí né eu não tô dizendo que é o caso dele mas eu acho que ele como passou deveria ter cuidado que ele fala por aí pai você já é da mamãe ou seja você vê que a menina ela tem a malícia de entender o que que existe uma questão íntima sexual na parada e o cara fala como se tudo tivesse normal cara na mente de um cara desse aí toda imundícia é pura sabe porque esse cara já falou tanta porcaria e dava beijo nela um dia o cara de um beijo na boca dela é assim cara tu tem que pagar tem nem como passar pano que isso pai eu falei assim que quando eu encontrar seu namorado eu vou falar assim você é o segundo eu já beijei mas isso é tão errado isso pegou tão mal cidadão tão esquisito e esse povo é doente eu não sei tá tá querendo tapear mas alguém ri disso aí pelo amor de Deus palmas assim quem segue esse tipo de gente já não é normal da cabeça né você já não deve confiar que que tem uma moral elibada né não tem como pelas coisas que esse cara já falou certo então assim existe um exagero da parte das pessoas que estão achando estranho a fala dele não ao meu ver não porque é estranho um comportamento desse de um pai com a filha o pessoal a criança não é tapada não é burra ela percebe as coisas ela sabe o que é íntimo ela sabe o que não é eu sou pai de dois filhos eu sei o que eu tô falando bom então você tem que evitar certas coisas certas situações é porque a criança capita ela entende ela não vai entender na profundidade que é um adulto entende mas para fazer não precisa entender só precisa repetir então tem que ter cuidado tá bom pois que a gente vê crianças aí é emulando simulando você vê é um exemplo quantos casos já pegou aí de dois com 2002 crianças brincando um menino e uma menina quatro anos eles estavam tentando ali fazer né penetração e tudo mais porque e eles entendem na profundidade o que é não mas repetiu e outra essa questão de beijo também é um pouco complicado porque você se acostuma a cabeça uma que beijo é uma coisa íntima e você fica acostumado seu filho sua filha beijar na boca e aí você fala é porque o papai papel de confiança mas tem outro parente de confiança não tem que a criança vai gostar muito e vai dar liberdade para isso criança não vai fazer essa distinção enfim e quanto mais simples criar mais seguro é melhor aí vamos ver aqui o que a a filha dela vai falar a filha dele né vai falar sobre então se tem tempo a menina já já é uma adolescência já é uma adulta né adulta boa tarde tô passando aqui gente para me pronunciar sobre algo que vira mais um vídeo do meu pai do meu irmão achei de toque cheio de tá muito nervosa cidadã né eles estavam pregando para lembrando tô falando não acontece nada nada só é só deveria vigiar nesse comportamento tá é isso que eu tô dizendo homens numa conferência de homens e viralizou um trecho da pregação em que as pessoas portaram e fizeram simplesmente loucuras com o trecho vamos ver aqui a loucura que ela disse que fizeram meu pai estava pregando para homens junto com Davi meu irmão e ele diz a seguinte a seguinte coisa ele fala homens a fica de vocês com 12 13 anos querem namorar porque elas não tem uma figura paterna para cuidar delas para elogiar não tem não faz nem sentido isso aí mas enfim né boa figura paterna e aí ele conta que ele sempre me elogiava que essa questão de querer namorar de fazer essas coisas é uma questão mais sócio social né psicossocial pessoa cresce tá ali no meio ver que as outras estão namorando ver que há criações diferentes e isso faz parte né e sempre cuidava de mim me abraçava eu abraçava ele eu podia confidenciar as minhas coisas normal filha mas não foi isso que ele disse no vídeo né meus namoradinhos a ele tudo isso é estranho né meus namoradinhos rapaz eu não minha filha não quer saber meus namoradinhos mais de um ok né é eu poderia falar para ele eu tinha simpaço eu tinha liberdade com ele e nisso é pegaram para falar que meu pai abusava de menino que ele beijou na minha boca de língua e todas essas coisas não quer dizer isso aí esses comentários eu não sei agora que ele falou que ele que ele roubou um beijo seu falou por você não tá repetindo o que ele falou você tá falando outras coisas que é normal né na relação de pai e filho que é menos contar né dos vários namoradinhos é meio zoado mas enfim então eu tô passando aqui só para falar para vocês que é mentira tá eu meu pai nunca me beijou de língua meu pai nunca fez nada comigo absolutamente nada na verdade ele sempre me deu um bom exemplo de uma figura paterna maravilhosa porque eu sempre podia contar para ele as minhas decepções amorosas tudo que eu vivi e ele sempre me ajudou sempre me colocou lá em cima falando que eu era linda falando que eu não me importar com comentários negativos na escola que enfim todo esse tipo de coisa nunca me beijou de língua nada do tipo no máximo a gente selinho de pai mãe ali quando a gente é criança enfim não é normal né mas enfim estão tentando fazer isso algo normal mas não é normal então essa esses instagrams inclusive que se dizem cristãos totalmente maldosos nunca aconteceu nada do tipo tá é tirar uma fala totalmente do contexto eu só falta vir e falar que eu tô sendo coagida né gente não estou sendo coagida nada é meu pai é a maior figura assim de de inspiração que eu tenho é o meu pai e eu nem moro perto dele eu moro em outro estado é sou casada tenho filhos então assim quis passar aqui para me pronunciar sobre esse absurdo que estão falando porque aí as pessoas já vem que é totalmente fora do contexto que é totalmente maldoso nunca existiu nada tá bom me ajuda a divulgar essa mensagem aí e desatenção amém obviamente é acredito que não tenha acontecido nada mesmo nada 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 mas a forma que ele contou pegou muito mal tá agora mesmo não tendo acontecido nada o comportamento dele se existir esse comportamento como ele contou tá errado tá minha opinião é essa tá errado agora na internet as pessoas que ficam falando isso a gente sabe que na internet o povo fala o que quer falar muita merda óbvio são criminosos né são criminosos caluniadores e por aí vai certo só que vamos lá estão falando aqui de comportamento que seria mais adequado ou não cara não é adequado tá para para um pai para uma mãe ficar é com coisas mais íntimas com os filhos não é adequado beijo na boca roubar beijo ficar com essa brincadeira a papai é meu não sei o que lá porque a criança e ela entende que é uma questão íntima ela entende isso não pode acontecer isso não pode existir não existe eu 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 inibo o tempo todo esse tipo de brincadeira eu inibo porque a a a se faz a brincadeira você percebe que a criança tá com ciúmes né e e é uma coisa que é freu de tá certo que é a questão né da da do a criança ela não sabe pessoal preste atenção a criança ela não consegue distinguir sentimentos sexuais de ciúmes de cuidado ela não consegue tudo tá emaranhado tá bagunçado ali então não se pode criar esse tipo de estímulo em uma criança ponto acabou entendeu então tem que não pode haver essa brincadeirinha papai é meu aí eu vou casar com papai como eu vejo muito vídeo aí não é legal cara eu tenho uma menina e ela e ela e ela é mais apegada a mim do que a mãe só que não tem essas brincadeiras sabe esse negócio de é meu é isso vou dar um não tem não tem não tem certo porque não é legal não é saudável você estimular isso que você tem que estimular na criança é conhecimento é leitura entendeu é matemática é brincar é montar é entender não é nada de 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 sexual isso é idade para ficar criando uma disputa entre uma mãe e uma filha e não é entre um pai e um filho como as mulheres criam muito essa disputa não é legal não é saudável não alimente isso faz mal para a criança e a depender da loucura da mulher que se ela ficar com ciúme das filhas da filha pode até matar porque eu já trouxe um monte de casa nesse estilo aí sobrinha filho e tudo mais aí não tem que ter cuidado com esse tipo de coisa tá não de brecha a não foi na maldade ok beleza eu acredito não foi com maldade você não foi abusada é claro que essa essa moça aqui galera eu já conversei com muita mulher que foi abusada e eu sei quando tá falando a verdade não ela não foi eles têm uma relação saudável mas não ficou legal ele falar isso na internet entendeu não ficou legal é isso é isso tá bom 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 galera vamos lá isso aqui vai ser um corte inserido depois que eu já tinha gravado o vídeo reagindo aqui a filha do pastor luciano ea fala dele tá reagir a fala dele reagir a filha dele e dê minhas opiniões mantenho todas as opiniões que eu mantive no vídeo mas o enderson me mandou aqui que teve o pronunciamento do pastor luciano eu acho que a pessoa mais é que a gente tem interesse de ouvir aqui seria ele no caso tá e até para minha opinião é se tornar mais coerente ou menos coerente a depender do que ele for falar mas de qualquer forma pelo que foi dito pelo ritual da coisa não retiro nada tá mas eu vou ter que fazer esse sacrifício aqui porque aí seria injusto da minha parte eu não colocar também aqui e não analisar fala dele tá bom então tá aqui valeu entro por ter me mandado aqui né vamos dar um olhar vamos lá vamos lá pessoal tudo bem com vocês estou passando aqui sobre os vídeos que saiu recentemente onde eu estava pregando para homens e eu fiz um comentário a respeito da minha filha aquele vídeo haviam mil homens era uma reunião de homens e eu estava falando para eles da necessidade de levantar a autoestima dos filhos que hoje tem sido muito atacados nessa área bom vamos lá de novo é não mudou o contexto de nada aí tá a era para levantar autoestima estranho levantar autoestima da filha desse jeito calma aí criança precisa que a autoestima seja levantada baseada em que exatamente sabe é cara não faz sentido não sinceramente e aí ele fala de hoje mas a filha dele já é uma mulher adulta com filhos e ele disse que isso acontecia quando ela tinha lá na faixa da sua pré-adolescência ali antes até os 13 é estranho cara eu é estranho tá e tipo assim sabe é aquela parada que fica tipo quanto mais você tenta explicar mas é pior fica eu acho que vai virar isso aqui porque aí meu amigo você tá falando de hoje dos adolescentes de hoje que tá com a autoestima atacada né sendo atacada a autoestima não faz sentido não seria essa preocupação de adolescente se tá tendo algum problema na escola o pai vai lá e e conversa com os diretores com a escola mundo menino de escola agora a minha filha olha aí se eu te pego minha filha vai resolver o que ficou estranho para caramba então assim não sei se tá resolvendo não em cidadão desculpa aí mas vamos lá vamos continuar né essa desculpa aqui tá tá saindo pior né vamos dizer assim a sinfonia tá saindo pior do que o soneto eu fiz um comentário brincalhão quem me conhece meu estilo de pregação sabe como é que eu sou é mas não deveria brincar né brinco eu eu faço uma pregação sempre leve alegre mas agora estão pegando e tirando do contexto e o que eu quis dizer ali é que eu dei um beijo inocente um beijo puro não como não 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 o que você quis dizer não o que você quis dizer vírgula aí vai aparecer que a gente e cara eu eu sou uma das primeiras pessoas a chegar para para o pessoal manda muito vídeo muita coisa eu falo cadê o contexto do vídeo qual é o contexto eu não posso simplesmente pegar algo e ver aqui passar qual é o contexto tem um contexto porque isso foi dito cara eu peguei minha filha não tem nada de inocente nisso aqui não tem nenhum contexto inocente um dia de beijo nela falei que amava ela ela passava assim nossa que mulherão ai se eu te pego é bom enfim e tão tirando realmente do contexto luciano na minha filha foi inocente aquilo ali sei né com o intuito de levantar a autoestima dela de uma menina de 11 anos 12 anos levantar autoestima de forma sexual da menina ah não foi isso não tá beleza e no final você diz o que aí eu vou chegar para o namorado dela e dizer o primeiro beijo fui eu que dei o primeiro que pegou ela fui eu é estranho né minimamente estranho isso aí né e não foi nada além disso de novo pessoal como eu fiz lá no outro vídeo que eu gravei né na 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 parte anterior de novo eu não vou aqui dizer que ele tá com maldade eu não sinto a maldade tá eu não sinto a maldade de cunho sexual não sinto agora que não é decente não é não é lícito esse tipo de brincadeira com pai e uma filha cristã não é ponto entendeu eu acho que é alguém dizer assim não ele é abusador ou ele tava com mais intenções não eu acredito que não agora meu amigo você é um pastor você tem que ter cuidado com as palavras e olha o que é que jesus falou o homem será julgado por cada palavra ociosa ou seja qual é o que é uma palavra ociosa uma palavra muitas vezes que não tem significado a pessoa fala por falar jesus fala que o homem seria julgado julgado por toda a palavra ociosa que saísse da sua boca e aí e isso cabe muito bem aqui eu não vejo você como abusador longe disso eu acho até pesado sequer cogitar tal coisa mas esta palavra ociosa que você utilizou ali você tá sendo julgado por ela ver como o nosso mestre é extremamente sabe olha isso aqui ó ó é aqui ó mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disseram hão de dar conta no dia do juízo porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras serás condenado então meu amigo o que você profere o que você fala e tem poder tem autoridade tem relevância ainda mais como você diz eu estava em um evento palestrando para mil homens é muita gente esse evento caiu na internet você é um cara que tem milhões de acessos na internet o peso é muito maior eu odeio odeio compaixão tudo que tem a ver com pedofilia com abuso infantil e eu a criança não namora só que você usou palavras infelizes e eu estou aqui gravando esse vídeo dentro de um avião eu passei o último dia pregando mas eu entrei aqui no avião lá no banheiro do avião para gravar esse vídeo para dizer para você que se você ficou entristecido ainda mais você sendo um homem aí tem eu espero que ele não usa a desculpa de que tem gente fazendo pior na internet cara tem tem principalmente mães tem bastante mas não é isso não é desculpa né caso alguém utilizasse a gente não é não é motivo não é desculpa certo com o que eu falei eu te peço perdão mas estão tirando do contexto o que eu falei não é fora de contexto infelizmente as pessoas que estão te acusando de água sim essas são criminosas passíveis até de processo mas nada ali está sendo tirado de contexto e a única coisa que eu quis dizer é que nossos pais temos que amar e cuidar e beijar e abraçar nossos filhos e dizer o quanto eles são maravilhosos e o resultado deu certo minha filha se tornou uma mulher maravilhosa me deu um netinho lindo então eu queria pedir a você que você orasse por mim a gente que fala muito que muitas vezes está exposto a falar alguma coisa que choca que é errado sim de novo pessoal eu vou reiterar aqui exatamente para mim não cair no meio dessa turma que cara não não vi maldade é a maldade nele nele o que ele falou foi ruim foi fora de tom vacilou mas jamais alguém pode pegar se dizer que ele é um abusador que tem tendências abusar não vejo isso hipótese nenhuma nem nele é nem na filha entendeu mas tem que ter cuidado tem que ter cuidado ainda mais eu que brinco tanto que que transmito o evangelho de uma forma muito alegre mas eu queria que você soubesse desse meu posicionamento acalmar seu coração abençoar minha vida e minha casa porque nós estamos em paz Deus te abençoe muito então tá aí foi light aquela aquela desculpa né e tal pareceu que a que a desculpa ia ficar pior do que a própria situação mas não ele conseguiu vamos dizer assim é esclarecer que não que não foi por maldade mas não é fora não tirar de contexto tá então não adianta ficar com a gente não tiraram de contexto tá bom e ele usa um texto aqui de tiago né tinha capítulo 1 versículo 15 que até nesse tiago vai falar muito sobre cuidado com a língua né em refrear a língua é o próprio tiago fala né que o homem que não refreia é a própria língua né não tem controle sobre o próprio corpo certo para os puros todas as coisas são puras mas para os impuros descrentes nada é puro certo mas aí não é essa questão tá não é essa aplicação em pastor você vacilou aí tá aqui a sua espínola conheço levantar autoestima com essas palavras chulas é funcionaria para uma mulher adulta né mas para a filha é um pouco complicado né funcionaria para a esposa conheça suas pregações estão mais em nenhum contexto vai me convencer de que é saudável leve pregar dessa maneira para mil homens dentro ou fora do contexto não deixou de ser cara internet né ninguém tipo assim eu tô condenando a fala dele mas não a pessoa dele né claramente não tem como condenar a pessoa dele tô condenando a fala a pessoa dele condena por outras coisas por essas merda que ele fala aí mas assim isso aí não tem como condenar o cidadão mas vacilou vacilou e é isso aí internet é isso aí ó ninguém vai chegar aqui fazer um vídeo e ó você errou nisso aqui pastor é isso aqui entendeu o senhor pode não ser abusador mas com certeza foi infeliz em suas palavras sim isso aí nós sabemos de sua grande influência perante sua igreja então a partir do momento que você prega essas coisas em uma reunião de homens você os influencia a beijar suas filhas sem seu consentimento aí vai começar calma aí calma aí se eu pego minha filha aqui no colo eu dou um beijo no rosto dela eu tô errado agora aí começa os exageros né aí não tem o filho amiga aí eu posso te beijar você deixou claro em sua fala que a sua filha se incomodava com a sua atitude então por favor não faça mais isso e não normalize mais isso nós mulheres aí pronto aí vai começar a militância nós mulheres já somos extremamente desrespeitados no dia a dia é na sociedade em geral por homens que agem dessa forma e justifica o como algo normal da mesma forma que o senhor fez nós te pedimos apenas que não seja mais um a influenciar se quer aumentar a autoestima de sua filha faça de forma correta diga que é maravilhosa que é esforçado que é incrível poderosa nossa poderosa mas que é a lacrada que tá forte em mas cuide para que os elogios a ela e a qualquer outra mulher que não seja a sua não sejam sexualizados sabe não há necessidade é somente isso que sirva de lição para se preservar e preservar a integridade de sua família em nome de todas as mulheres e que jesus abençoe pra pautente rapaz tá falando de todo mundo se você assistir o filme o som da liberdade jamais falaria as coisas desse tipo ainda mais em um altar você é um marido que sempre cuidou do seu lar e lutou por seus filhos com sabedoria lucinho você é um exemplo de pai que cuidou e cuida muito bem de dar mimi e do davi eu te admiro por isso e portanto as outras coisas estamos firmados na rocha que é jesus cristo nenhuma mentira contra nós para ver será em nome de jesus te ama que deve ser a esposa dele certo fica firme lucinho quem conhece você sabe então de novo pessoal jamais eu vou pegar esse cara eu tô vendo aqui que ele não é um cara ruim ele não é um cara ruim né mas tem que ter de fato cuidado com as palavras tá certo então esse aí é o adendo que eu deixo aqui ao vídeo tá bom é isso aí galera valeu e até o próximo vídeo quer dizer não era nem para me ter feito isso amém tchau então é isso aí pessoal espero que vocês tenham entendido o vídeo deixei a opinião de vocês que você acha também pode não pode pai pode mãe pode não tem nada demais bom pela experiência a gente sabe que não é legal tá que estimula outras questões tá bom então é isso aí é isso aí valeu e até o próximo vídeo e aí e aí e aí